O suco de maçã para champanhe, tem vários tipos de gasosos, que lindo! Esse é o hotel do Falcão, é grande o hotel. O suco de laranja, leite... Adoro amarela e agir. Cada manhã é simples, muito, muito bem preparado e tudo muito bom. Um abraço de lente! O que é maravilhoso, cruaça, amazão! Que vale a fila do ano da noite e a noite.